Novo decreto prevê o uso facultativo de máscara também em espaços fechados no Rio Grande do Norte. Unidades de saúde registram aumento considerável de casos de crianças atendidas com sintomas de viroses. Campanha incentiva a doação de órgãos para reduzir fila de espera por transplantes no Estado. A greve dos professores deixa milhares de estudantes sem aulas nas escolas públicas do município. Vereadores discutem alteração em projeto que prevê reajuste dos trabalhadores da educação em Natal. Oposição agora inclui ex-senador José Agrippino nas articulações em busca de nome para disputar o governo do Estado. E ao vivo nós teremos ainda os nossos repórteres ao vivo aqui no Jornal do Dia, além dos nossos comentaristas de política, Thaisa Galvão e Gustavo Negreiros. Boa tarde, o Jornal do Dia está começando. E a gente começa o Jornal do Dia de hoje falando sobre a flexibilização do uso de máscaras também em ambientes fechados aqui no Rio Grande do Norte. é que o novo decreto estadual é aguardado para as próximas horas. A repórter de Assis Oliveira traz os detalhes ao vivo para a gente. Boa tarde, de Assis. E afinal, esse decreto sai ainda hoje? Boa tarde, Micarla. Boa tarde para todo mundo que acompanha o Jornal do Dia. Vai sair sim, Micarla. Essa garantia quem está dando para a gente é o próprio governo do Estado, que prometeu aí uma edição extra, onde será publicado aí essas novas normas de flexibilização. Um assunto, um anúncio na realidade que vem sendo aguardado por muita gente. Muita gente aí há dois anos usando máscara direto, querendo aí se livrar desse equipamento de proteção facial. O governo se reuniu na noite de ontem com membros do Comitê Científico e nessa reunião ficou definido que o momento é propício para a liberação do uso de máscaras em locais fechados. Lembrando que estava valendo aí o último decreto que instituía aí a liberação do uso de máscaras em locais abertos em todo o Estado. E tinha um do município que instituía a liberação em locais fechados, porém, só aqui em Natal. Mas com a publicação, que deve sair daqui a pouquinho, já está liberada aí em todo o Estado. A gente tem um vídeo de Diana Rego, ela que é subcoordenadora de vigilância epidemiológica da CESAP, Secretaria Estadual de Saúde, que falou aí sobre essa reunião e os motivos também para o uso facultativo da máscara. Vamos acompanhar. Ontem nós tivemos uma reunião, a reunião ordinária do Comitê de Especialistas da Covid do Estado do Rio Grande do Norte. E nessa reunião saiu como recomendação, depois de muitas discussões com embasamento científico, que é seguro hoje a liberação do uso da máscara em ambientes fechados no Estado do Rio Grande do Norte. Nessa mesma recomendação, nós também entendemos a importância e a necessidade de fortalecer o estímulo à vacinação. É isso aí, Micarla. São essas as informações. Daqui a pouquinho esse decreto deve estar saindo, pelo menos antes das 17 horas. E fica aí de acordo com a opinião de cada pessoa. Quem achar que deve sair com máscara, sai. Quem achar que deve sair sem máscara, em locais abertos ou fechados, também sai. E você, vai andar com ou sem máscara? Vou deixar essa pergunta aí pra você. Ai, olha, Diascisa, acho que a gente esperou tanto tempo, né? Essa questão do uso, né? Da retirada das máscaras foi algo que a gente esperou tanto tempo e é tão bom. Principalmente pra gente que é jornalista ver os números caindo realmente com relação à Covid aqui no Estado. Eu sim. Ah, eu vou andar sem máscara. Tô louca de vontade de mostrar logo meu sorriso de felicidade porque a gente pode comemorar sim. Agora, vacinados, a gente pode comemorar sim que a Covid tá bem longe. E os professores da rede pública de ensino aqui de Natal estão em greve há 10 dias. Enquanto a categoria e a prefeitura seguem em negociação sem se entender, mais de 20 mil estudantes dos ensinos infantil e fundamental estão sem aulas nas redes, nas escolas da rede municipal de ensino. Em greve desde o dia 28 de março, professores da rede municipal de ensino de Natal afirmam que a paralisação irá continuar por tempo indeterminado. A principal reivindicação da categoria é a implantação do piso de 33,24% do magistério relativo ao ano de 2022. Mas as negociações junto à prefeitura até o momento não tiveram grandes avanços. De acordo com o levantamento da Secretaria Municipal de Educação, dos 74 centros municipais de educação infantil, 17 funcionam parcialmente, o que afeta 6.596 crianças. Das 72 escolas de ensino fundamental, 63 funcionam parcialmente e 3 estão totalmente paradas, impactando assim o ensino de 21.901 estudantes. Os dados foram coletados até o dia 1º de abril. Nós viemos até a escola municipal Otto de Brito, localizada no bairro Cidade Satélite, saber como anda o funcionamento da unidade de ensino. Aqui estão matriculados cerca de 740 alunos do ensino fundamental, que vai do 6º ao 9º ano. Mas todos esses alunos estão sem frequentar a sala de aula, porque 100% dos professores que fazem parte do quadro efetivo da escola aderiram à greve. A escola, que funciona dentro do CAIC Cidade Satélite, passa por reforma. Enquanto isso, os alunos seriam realocados para um anexo do prédio. No espaço, os problemas de infraestrutura são visíveis. Janelas quebradas, infiltração, goteiras, são alguns dos problemas do local. Além da implantação do piso, o movimento grevista também reivindica melhores condições estruturais e sanitárias nas escolas e semeis. Nós temos tido boa adesão à greve dos professores que são efetivos na rede. Aqueles que são temporários, professores seletivos, em grande parte das escolas eles continuam fazendo seu trabalho. Mas os professores efetivos têm aderido com muita força ao movimento de greve. A gente deve ter aí cerca de uma adesão de mais de 50%, 60% dos professores estão nesse movimento de greve. O secretário adjunto de educação de Natal falou sobre o impacto desse reajuste para o município. Poderá causar um impacto de mais de 100 milhões de reais nas contas da Secretaria Municipal de Educação, recursos os quais, no momento atual, nós não podemos afirmar a possibilidade. A gente sempre vem fazendo um apelo para que os profissionais voltem em salas de aula considerando os valores que Natal vem pagando. A gente compreende que a valorização do profissional é justa, é necessária, entretanto é preciso haver razoabilidade. E isso aí é um pleito que a gente faz para quem mais está sendo prejudicado com isso são os alunos, a população de uma forma geral. É, enquanto isso, representantes dos trabalhadores da educação estão acampados agora, em frente à Câmara Municipal. Eles estão acompanhando a tramitação do projeto enviado pela Prefeitura, que trata exatamente do reajuste dos seus salários. Acampados em frente à Câmara de Vereadores de Natal, professores da rede municipal em greve cobravam reajuste salarial de 33,24%, aprovado pelo governo federal para o piso da categoria em 2022. O projeto de lei sobre o reajuste foi enviado à casa pela Prefeitura, mas não agradou à categoria, que alega falhas no texto. Segundo a categoria e bancada de oposição, define o reajuste baseado no piso nacional, menor do que o praticado pelo município. O principal problema que a gente já identificou nesse projeto de lei é porque ele está prevendo um reajuste de 33,24%, não tomando como base o atual salário dos professores do município de Natal, que é com base na lei de 2013. Ele está prevendo um reajuste em cima de um piso nacional, que não é o salário que os professores de Natal recebem. Ou seja, na prática, não haverá reajuste se o projeto se mantiver da forma que está. A expectativa era que o texto fosse lido na sessão desta terça-feira, mas a matéria ainda não foi encaminhada ao plenário. Antes disso, alguns vereadores articulam negociação com a Prefeitura para que o texto seja modificado antes da votação. O propósito da Câmara, e eu entendo também que é do governo, é que haja um entendimento, continuando as negociações e a gente quer abrir o diálogo, não existe aqui esse desejo de votar isso às pressas, não. A pesquisa de intenção de compras realizada pelo Instituto Fé Comércio aponta um cenário favorável para o consumo na Páscoa deste ano. De acordo com os dados, o índice de consumidores natalenses que irão às compras no período da Semana Santa subiu de 39,2% para 53,5% na comparação entre 2021 e 2022. Já em Mossoró, 48,4% dos consumidores disseram que vão presentear na Páscoa. Entre os que afirmaram que não têm intenção de presentear, a maior justificativa dos consumidores das duas maiores cidades do Estado é a falta de dinheiro. O gasto médio será de R$ 97,66 entre os natalenses e em Mossoró, menos, R$ 87,65. E por falar em preços, os preços das passagens aéreas que já cá para nós, já estão altos demais, podem ficar ainda mais salgados. Acredite! Isso por causa do impacto do reajuste do querosene de aviação, que representa metade dos custos das companhias aéreas. Aí você já viu, né? Quem paga a conta, quem é? Os consumidores. Para voar, tem que estar preparado para a decolagem de preços das passagens aéreas. Isso porque, depois do preço médio do combustível dos aviões registrar alta de 91% em 2021, em comparação com 2020, a Petrobras anunciou aumento de 18% no preço do QAV. Reajuste que vai afetar empresas aéreas, mas também passageiros. Não só essa questão deste aumento, como também a guerra tem impactado, segundo as empresas também. Um aéreo que nós tínhamos, por exemplo, para São Paulo, era em torno de R$ 750,00, R$ 800,00. E daí volta, eu cheguei a orçar para uma família que comprou essa mesma passagem, R$ 750,00, R$ 750,00, R$ 5.000 cada um. Então, realmente assim, se você tem que viajar de fato, então tem que enfrentar essas tarifas bem altas. Mas se for meio que a lazer, eu que pode aguardar mais um pouco para ver se as tarifas do aéreo baixam. Com a inflação do setor aéreo ganhando altitude depois de dois anos, o Brasil está cada vez mais distante e inacessível para os próprios brasileiros. Em um ano, o bilhete para a ponte aérea Natal-Rio de Janeiro, que já custou em torno de R$ 750,00, hoje pode ser comprado a R$ 2.500,00. Inflação que pode resultar em uma queda nas viagens domésticas. Devido a esse momento que estamos vivendo, que os aéreos realmente, nacional, estão muito altos mesmo, alguns destinos internacionais realmente acabam sendo atrativos, principalmente para quem tem aquele sonho de viajar para fora do Brasil. O querosene da aviação corresponde a cerca de 50% dos custos de um voo. Por isso, cada reajuste no insumo impacta diretamente no serviço, que ficou em média 30% mais caro nos 10 destinos nacionais mais procurados. A lista inclui, entre outras capitais, Recife, Salvador, Fortaleza e Natal. Isso vai impactar no custo e quando impacta no custo, principalmente em um momento ainda de retomada da economia, isso vai impactar também na demanda. Eu acredito que isso não vai ser positivo. E o aumento das passagens aéreas é o tema da nossa enquete de hoje no portal pontanegranews.com.br. É bem simples, você vai lá no Ponta Negra News e participa respondendo a seguinte pergunta. Você deixa de viajar por causa dos preços das passagens aéreas? Dê a sua opinião lá para a gente, pontanegranews.com.br. Daqui a pouquinho a gente traz o resultado aqui no Jornal do Dia. E agora a gente muda de assunto para falar sobre algo tão, mas tão importante. Eu, pelo menos, já precisei disso na minha família. Doação de órgãos. Desde o início da pandemia, o índice de rejeição das famílias aumentou. Por isso, uma nova campanha alerta sobre a importância desse gesto de amor e solidariedade para reduzir a fila de espera por transplantes aqui no Estado. Maria Auxiliadora conhece de perto o drama de quem luta contra o tempo. Um amigo próximo que precisa de um transplante de córnea espera por uma doação há cinco anos. Ele já fez várias cirurgias, já foi até, inclusive, para Recife, mas não teve jeito. Já caixou muito, não teve jeito. Mas se tivesse uma doação, seria... Ele está na fila. Com certeza é, para ser doado. Cada minuto importa para quem está na fila espera de um órgão. Espera que tem demorado o tempo demais com a queda de doadores. De acordo com os dados da Aliança Brasileira pela doação de órgãos e tecidos, a cada um milhão de brasileiros, menos de 20 são doadores aqui no país. Às vezes a pessoa que faleceu tem a vontade de querer doar, só que às vezes os parentes, as pessoas que ficaram, não sabem dessa informação, muitas das vezes. Às vezes não é a favor da... E aí fica um tabu e fica um problema, né? E precisa ser doado, né? Quantas pessoas estão aí na fila, quantas pessoas precisam. Só esperam, infelizmente, esse momento para ter uma chance de poder fazer uma cirurgia. Com a pandemia, houve realmente uma redução significativa no número de transplantes no Estado. E isso se deu principalmente pelo aumento das negativas familiares. Chegamos a ter 80% dos nossos pacientes dizendo não à doação. Isso reduziu drasticamente o número de transplantes no nosso Estado. Nesse primeiro trimestre de 2022, a gente já consegue enxergar uma melhora importante do número de doações. Principalmente nesse último mês de março. Mais de 50 mil pessoas esperam na fila para serem transplantadas no país. Aqui no Rio Grande do Norte, também há espera. Hoje, pelo menos 12 pessoas aguardam um coração novo no Estado. Você tentar convencer as pessoas a respeito da doação no momento do luto, no momento da dor, no momento da perda do ente querido, é muito difícil. Por mais que haja o preparo do hospital, nada disso tem nenhum significado, nada disso tem nenhum valor. Se não houver a figura mais importante dentro do processo, que é o doador. Após 10 anos, o Rio Grande do Norte voltou a fazer transplante de coração. O procedimento foi realizado no fim do mês de março no Hospital Rio Grande, em Natal. Habilitado há um ano pelo Ministério da Saúde, para fazer esse tipo de cirurgia na capital. Para o diretor da unidade, o procedimento é motivo de comemoração, mas o volume de cirurgias poderia ser maior. O nosso grande desafio é, um, estarmos preparados do ponto de vista estrutural para a realização do transplante. Então, isso o Rio Grande do Norte pode se orgulhar. Então, a gente já consegue dar esse tipo de terapêutica para o nosso paciente. Falta uma etapa da equação, que é a sensibilidade da nossa sociedade. Em média, 16 órgãos e tecidos, como rins, coração, pulmão, fígado, ossos, córneas, intestino, vasos sanguíneos e medula, podem ser doados. Mas tudo depende de cada um decidir, em vida, ser doador. É simples e não tem burocracia. Basta avisar. Se eu morrer hoje, é para doar tudo. Tudo, tudo. É isso mesmo, é a forma mais simples. Deixa comunicado. Eu, pelo menos, já comuniquei na minha família. O que puder doar, pode doar. Então, é bom que você, você que está nos assistindo agora, já fale com a sua família e diga, olha, pode, pode doar todos os meus órgãos, porque eles não vão servir para mais nada depois que você morrer. Mas vão servir para muita gente poder continuar vivendo, mesmo após a sua partida. Pensa nisso. E ainda hoje, unidades de saúde registram aumento de casos de crianças atendidas com sintomas de viroses. E a seguir, oposição convida o ex-senador José Agrippino a discutir a sucessão estadual. E ainda tem a participação dos nossos comentaristas, Thaisa Galvão e Gustavo Negreiros. Jornal do Dia, volta já. Estamos de volta com o Jornal do Dia e agora o assunto é política. O ex-ministro Rogério Marinho deve se reunir com o ex-senador José Agrippino para discutir uma possível aliança entre os dois partidos. Claro que esse encontro gera muitas especulações. Por isso, Diacis Oliveira volta com informações ao vivo aqui para a gente. E aí, Diacis, conta tudo. Essa reunião já está confirmada? Boa tarde, Micaela. Estamos de volta novamente para falar dessa vez sobre política. E como você falou, hoje os bastidores giram em torno do nome do ex-senador José Agrippino Maia. Inclusive, a gente entrou em contato com ele na manhã de hoje, conversamos bastante. E ele disse o seguinte, a reunião está confirmada sim. Na realidade, ele não disse nem reunião. Ele disse o encontro. O encontro que está marcado. Esse encontro deve acontecer até o fim desta semana. Entre ele, o ex-ministro Rogério Marinho e também o deputado João Maia, que é presidente do partido do PL, partido no qual o ex-ministro está afiliado, e partido também do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse também, Micaela, que não tem intenção em concorrer a nenhum cargo nessas eleições, que o objetivo dele é eleger quatro deputados estaduais pela União Brasil e dois deputados federais. E disse também que está conversando com todo mundo. Assim como vai receber o ex-ministro Rogério Marinho, vai receber também o pré-candidato ao governo do Estado pelo Solidariedade, Breno Queiroga, que está concorrendo aí, se diz pré-candidato ao governo do Estado. O senador foi enfático em dizer que não existe essa possibilidade dessa reunião sair uma chapa de oposição à governadora Fátima Bezerra. E se por um acaso sair, ele disse que não vai apoiar ninguém. Ele falou também que existem dois extremos, extrema esquerda e extrema direita, e ele que se considera um político de centro vai se manter neutro. Mas afirmou que se por um acaso as eleições caminharem para um segundo turno, ele vai apoiar sim o candidato que estiver na oposição à governadora Fátima Bezerra. A gente vai acompanhar essa reunião e depois destrinchar aqui os desfechos dela. Obrigada, Diasis. Agora, será que essa conversa entre Rogério Marinho e o ex-senador José Agrippino vai mudar alguma coisa do rumo da disputa pela sucessão estadual? Eu quero, lógico, falar com eles, os nossos comentaristas, Thaísa Galvão e Gustavo Negreiros. Boa tarde, Thaísa. Boa tarde, Gustavo. Espera aí, mas antes de qualquer coisa, que visual novo foi esse, Gustavo? O que foi? Está em Nova Iorque? Está onde? Me conta tudo. Conta para a gente, hein? Thaísa também está curiosa para saber onde é que ele está, Thaísa? Eu vou ter uma fala, Thaísa. O cenário é novo, né? Aqui, ó, iluminação, poder um pouco a decoração, cadeira, tudo. Talvez que fique aí mais bonito aí no vídeo. Eu já disse que é minha arquiteta, vou fazer um jabá. Assim ao vivo e a cores? É, vou fazer um jabá aqui. Obrigado aí. 24 horas, cuidaram tudo aqui. Meu Deus do céu, está vendo como é que são as coisas? É igual a política do Rio Grande do Norte, hein, Gustavo? De repente, em 24 horas, muda tudo. Agora eu quero perguntar a Thaísa Galvão. Thaísa, olha, eu e a torcida do Flamengo, a gente já sabe que a governadora Fátima está muito bem na foto, porque a oposição ainda não conseguiu se entender e arrumar um nome para ser o seu opositor. A gente sabe também que o palanque do PT está bem recheado de Bacurau. A gente sabe que o ex-ministro Rogério Marinho está buscando se viabilizar ali para o Senado e precisa de um candidato ao governo. Agora conta para a gente o que eu e eles ainda não sabemos, o que a gente precisa saber sobre o que está acontecendo aí na política. Como o Gustavo mostrou, mudou o cenário dele em 24 horas. O que foi que mudou nessas 24 horas e que a gente precisa saber, Thaísa? Boa tarde, Micarla. Boa tarde, Gustavo, os ouvintes, os telespectadores da TV Pontaneira. Micarla, não mudou nada. A oposição continua desesperada atrás de um candidato a governador. Colocou na pauta de intenções o nome dos dois senadores de Agrippino Maia. O ministro Rogério Marinho ia desembarcar agora há pouco, essa reunião que a nossa repórter de Assis falou agora há pouco que poderia acontecer. O ex-ministro Rogério Marinho ia desembarcar no aeroporto agora há pouco e ia direto, esbaforido, para o escritório dos dois senadores de Agrippino Maia. Quase que ele pediu para a empresa aérea aterrissar na frente da TV Tropical para a conversa ser mais rápida, porque ele queria fazer um convite para o ex-senador Zé Agrippino participar de uma reunião hoje à tarde, reunião que ele não vai com a oposição. Vai mandar um representante da União Brasil, mas ele não vai. O ex-senador Zé Agrippino Maia não está achando menor graça nessa pressa que inventaram agora em torno do nome dele. Ele disse que de uma hora para a outra se criou um bloco que nunca existiu em dois anos e agora a solução é o nome dele. E ele disse que zero possibilidade de ser candidato, inclusive a senador, que ele teria hoje uma eleição garantida. Vem, Carla? Ele derrotaria Rogério, ele derrotaria Carlos Eduardo Alves, mas ele não quer. Ele está fora das eleições, ele está fora das reuniões, porque o que ele disse é o seguinte, oposição não é bolsonarismo, parte da oposição é bolsonarista e parte da oposição tem o direito de não ser bolsonarista e ele não é bolsonarista. E a oposição que está sendo a senador e o grande norte é uma oposição meramente bolsonarista e ele disse que está muito crescidinho para cair nessas esparrelas que o ex-ministro Rogério Marinho quer jogar na mesa dele. Não participa da reunião, recebe todo mundo, quem quiser no escritório dele lá, vai ser muito bem recebido, vai ter uma conversa muito boa, porque ela é muito fina, é muito fidalgo, vai oferecer café. Agora, quem for, eu não dou conselho porque é conselheiro, eu não sou, mas eu dou aquele fica-dica, não vá não, se quiser ir no escritório do senador Zé Agrippino Marinho para tentar abrir diálogo, como se diz que está sendo aberto, não está sendo aberto diálogo, ele disse bem claro, para abrir diálogo ou para chamá-lo para o palanque da oposição bolsonarista, melhor não ir. A dica ficaria para Rogério se o comentário tivesse sido feito há uma hora atrás, antes dele desembarcar. Mas fica para o deputado João Maia, que iria ainda hoje, ou vai ainda hoje, chamá-lo no desespero para que o ex-senador Zé Agrippino Maia participe dessa reunião, que não vai dar em nada. Eles estão atrás de um plano Z, porque o plano B, C, D, E já passou há muito tempo. Ô, Thais, você falou uma coisa muito interessante, quem conhece o ex-senador José Agrippino sabe que ele é uma das pessoas mais finas, mais educadas que a gente conhece, no trato pessoal mesmo. Agora eu quero perguntar a Gustavo. Gustavo, com toda essa educação, com toda essa gentileza, com a forma política e polida dele de ser, o cafezinho lá para Rogério, o cafezinho para João Maia, já vão estar frios? Quer dizer, se a oposição tivesse lembrado do senador José Agrippino, o ex-senador José Agrippino, antes, ele poderia ter aceitado? Boa tarde, Micarla, Thais, novamente. Boa tarde a você, amigo da Ponta Negra. Olha, Micarla, o senador Agrippino está doido para ser candidato ao ex-senador ao Senado. Ele tem muita vontade, ele não quer perder, isso aí ele não quer não, porque doeu muito a derrota de 2018. Uma derrota que eu diria que foi por salto alto, ele achava que ia ser o deputado mais votado e, quando abriu as urnas, ele não trabalhou direito e acabou não sendo eleito. Ele tem muita vontade de ser candidato, tem muita vontade de voltar ao cenário político. Até à toa que ele montou essa questão aí das nominatas da União Brasil. Ninguém faz uma costura dessa sem ter essa vontade. O problema é que Rogério quer ser candidato ao Senado. Foi para isso que ele se preparou. E José Agrippino não quer nem ouvir falar, de fato, em ser candidato ao governo do Estado. Ele quer ser candidato ao Senado. Aí é onde está a questão. Lembre que Rogério e Fábio Faria já tiveram esse problema pela questão do Senado. O governo do Estado dá uma sensação muito grande de W.O. E parece, eu só me lembro de Atenor Roberto, que disse que a tática da gente é desestabilizar a oposição, puxando os nomes para cá, para a situação. É desestabilizar, inclusive, Atenor, que cortaram a cabeça e deram a volta à cabeça de Atenor. Volta ao candidato à vice lá, de fato. Então, a questão todinha é que Agrippino também é o mesmo Senado. O Senado que Rogério quer, na minha concepção, o candidato já está posto à oposição há muito tempo. É que ninguém quer falar que ele ainda carrega o problema de ter sido o vice de Robson Faria, que é Fábio Dantas. Fábio Dantas é preparado, Fábio Dantas é inteligente, Fábio Dantas conhece todos os problemas do Estado. E Fábio Dantas tem coragem de ser um açougueiro. Por que eu estou falando de açougueiro? Porque precisa, sim, cortar na carne. Rosalba tentou, foi atropelada. Robson, no primeiro ano e meio, não tentou, porque o PT não deixou. Depois, quando foi tentar, não tinha mais força política. Fátima também não tentou nada. E o que é que nós temos hoje? Nós temos um Estado que é apenas um departamento pessoal. O que é a grande obra de Fátima Bezerra? Porque aí ela tem que se orgulhar, porque ela só se propôs a isso. Pagar a folha que ela chamaria, que não está. Por quê? Porque a dívida do Estado, ela recebeu, de fato, tem diminuído essa dívida, mas ainda falta uma parcelinha. A parcelinha é essa que ela prometeu pagar no primeiro ano, ou então no primeiro recurso cesta. Olha que o tal do papai Bolsonaro mandou muito dinheiro para cá, mas a governadora ainda não repassou. Agora tem toda essa questão aí, mas tem um negócio muito interessante. É que esse W.O. tem 55% que está assim, com a boquinha aberta, querendo um candidato. Esse candidato vai aparecer. E quando aparecer, aí a gente vai falar já já o que é que pode acontecer com o aparecimento desse candidato. Aí eu quero perguntar, né, já que Gustavo falou dessa questão, Fábio Dantas tem isso, tem isso, tem isso, tem aquilo. Mas a pergunta que não quer calar, Thaisa Galvão, e Fábio Dantas tem voto para ser candidato ao governo ou vai lá só para constar? Pois é, Micaela, Fábio Dantas vai tentar pegar os votos dessas pessoas que dizem que não querem votar na governadora Fátima Bezerra, mas como bem disse Gustavo, ele leva na carga, nas costas dele, o fato de ser também coautor de um atraso de quatro folhas de pagamentos. Porque por mais que ele tente dizer para a população que ele não tinha nada a ver, porque ele era apenas o vice, mas ele era o vice do governador. E aí ele vai passar o tempo inteiro de uma campanha se explicando, dizendo que não foi ele que deixou atrasado, mas a população que teve o servidor público, que teve o salário atrasado, não vê uma coisa, não tem como indissociar um governador de um vice. Então, estão tentando aí levar Fábio Dantas para depois que não conseguiram arrancar o deputado Ezequiel Ferreira de Souza. Eu digo arrancar pelo seguinte, Micaela, o deputado Ezequiel Ferreira, ele não desistiu de uma coisa que ele não era. O deputado Ezequiel Ferreira, ele é aliado à governadora Fátima Bezerra, ele votou na governadora Fátima Bezerra no segundo turno das eleições, levou a base de prefeitos dele todo para o governo, continuou aliado dela, indicou secretários que continuam na base da governadora. Agora, ele como presidente de partido, ele conversou, ele conversou, mas em nenhum momento ele se adequou a esse palanque bolsonarista, como mesmo o ex-senador Zé Gripino Maia disse. Em nenhum momento você viu o deputado Ezequiel fazendo empalanque com Bolsonaro, acompanhando o Rogério pelo interior, a não ser na base eleitoral dele lá na região do Servidor. Então, o que a oposição tenta, e tentou muito bem junto à imprensa, imprimir Ezequiel a uma oposição que ele não é, que ele não foi durante todo o governo de Fátima Bezerra. Então, o deputado Ezequiel está tentando ser arrancado da posição dele de governista para ser alçado a uma posição desistente de uma candidatura que ele nunca falou. A gente pode até dizer que o prefeito Álvaro Dias, que teria sido também discutindo a uma candidatura dele, e ele chegou a dizer várias vezes, posso ser, quem sabe é você. Nunca ninguém escutou isso de Ezequiel, nem os próprios deputados que conversaram com ele, nem a imprensa escutou isso de Ezequiel. Então, Fábio Dantas vai enfrentar aí agora mais um embate, que é com o próprio partido, que é com o Breno Queirol, que é o primeiro candidato do Sol da Diretória, mesmo partido de Breno. Ontem esteve com o senador Zé Gripino pedindo apoio, tem feito a campanha dele. Então, a oposição, Micaela, está muito solta, está mais perdida do que segue em piroteio. E, como eu disse agora, está atrás de um plano Z, porque não tem mais nem letras para tantos planos que eles já colocaram aí em discussão, em busca de um candidato a governador. O que eu acho mais interessante, Gustavo e Thaisa, nessa história toda, é porque se fala tanto. O próprio Gustavo estava aqui questionando a administração da governadora Fátima, mas, mesmo dizendo tudo o que foi dito, não se encontra alguém querendo, querendo combater a governadora. Gustavo, deixa eu falar uma coisa para você. Eu acho que... Mostra aqui, só Gustavo, no telão, por favor. Só Gustavo. Tem aqui um homem empurrando, e tem aqui outro homem empurrando. Thaisa, você está vendo? Uma pessoa no meio... Põe Thaisa no ar também. Você está vendo, Thaisa? Uma pessoa no meio e dois. Gustavo, quem é que está nesse meio aí? Quem é que está se sentindo assim, empurrado por todos os lados, hein, na política aqui do Estado? Olha, eu estou empurrando do lado direito. Isso aí eu tenho a certeza. Eu não vou nunca para o lado esquerdo. Eu volto a 2004. O recém-eleito prefeito de Natal, Carlos Eduardo, olhou para a vice dele, Micarla de Sônia, e disse, vice é vice. Por isso que a gente não pode dizer que Fábio Dantas teve culpa do governo Rob Faria. vice é vice. Tanto é que quando o Rob viajou, fez um viagem lá para a China... Vou dizer logo um negócio para os dois. Aqui está terminantemente proibido... Aqui está terminantemente proibido Dona Thaisa e seu Gustavo de tratar da pessoa Micarla de Sousa, que não seja jornalista. Então, continue. Pronto. Não, mas eu estou falando. Eu estou falando que a vice prefeita... Então, pronto, continue. É um papo histórico, está entendendo? Mas quando o Rob viajou lá para a China, o Fábio mandou um projeto de lei de reforma da Previdência para a Assembleia. E eu me lembro, eu estava na sala, eu e o Tatiana em Genetino, e Tatiana Mezcunha disse assim, Fábio, Rob não quer isso. Aí o Fábio disse, Tatiana, mande o Rob voltar, que aí ele manda pegar. Hoje eu sou governador. No dia 21, quando ele voltar, ele manda tirar. E quando o Rob voltou no dia 21, mandou tirar. Isso demonstra, é bem, o jeito antagônico de cada um administrar, de como cada um pensa o Estado do Rio Grande do Norte. Então, assim, obviamente que Fábio vai carregar isso. Como Fábio, quando subir no palanque, vai ter que carregar os problemas da Petrobras, a questão da corrupção do PT, que ela não estava envolvida, de momento algum foi envolvida, mas o partido dela está, o cabeça de chapa é dela, que é o Lula está. Então, assim, a campanha ainda nem começou. O que a gente lê, o que a gente pode afirmar nesse momento, é que ela não tem a maioria da aprovação do Estado, e isso representa muito. Mas o Breno Queiroga é só um batedorzinho de esteira. Não vai. Fábio Donas querendo ir, ele será o candidato por solidariedade. E se é agripino, ele sonha. Ele sonha com o Senado, mas sonha muito. Só que eu acho muito difícil o Rogério abrir mão do Senado. Thaísa Galvão, Gustavo Negreiros, muito obrigada pela participação. Olha, Marcinha já lhe cortou. Nem adianta, porque a gente já estourou o tempo. A gente precisa de um programa só para os dois, né? Daqui a pouquinho, precisa de um programa só para os dois. Tchau, gente. A diretora já tirou do ar. E a seguir o resultado da nossa enquete sobre os preços das passagens aéreas. Eu volto já com mais Jornal do Dia. E nós já temos o resultado da enquete realizada no pontanegranews.com.br. 66,67% responderam sim, deixam de viajar por causa dos preços das passagens aéreas. E 33,33% responderam que não. Outras notícias no Jornal do Dia, segunda edição, às 7h20 da noite, com o Jorge Aneri, ou agora mesmo, no pontanegranews.com.br. Eu volto amanhã logo após o Patrulha da Cidade, com a Análise Somiqueias e Lídia Paz. Obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde para você. E o nosso encontro já está marcado amanhã, logo após o Patrulha. Deus te abençoe. E o nosso encontro já está marcado amanhã. E o nosso encontro já está marcado amanhã. E o nosso encontro já está marcado amanhã. E o nosso encontro já está marcado amanhã.